Quando surge o alviver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levado e vencido E mostrar que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Por nós o alviver de inteiro Que sabe ser brasileiro Ostentando a sua vibra Quando surge o alviver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levado e vencido E mostrar que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Por nós o alviver de inteiro Que sabe ser brasileiro Ostentando a sua vibra Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Se inscreva no canal e não tem que ser brasileiro Tem que ser brasileiro